Bom, isso não aconteceu até agora porque a obra, obviamente, não foi entregue. Nós temos uma obra ainda que precisa ser concluída. Nós temos alguns equipamentos que estão em processo de compra. É importante lembrar que essa obra tinha previsão de entrega em 2015. Não aconteceu, obviamente, por algumas inconsistências. Mas o que nós estamos buscando fazer dentro da Secretaria é entregar essa obra o mais rápido possível dentro de algo que seja factível com relação à prazo de entrega, com relação à contratação de pessoal porque nós estamos falando praticamente de um novo hospital que é a Alanova do Hospital Tereza Ramos. Já tem uma programação daí? Se as coisas acontecerem como precisam acontecer, obviamente, trabalhando com relação à licitação, com relação à entrega pela empresa, nós programamos que isso passe a acontecer a partir do segundo semestre do ano que vem. Sim, a ativação de uma dimensão dessa de 25 mil metros quadrados, ela precisa ser feita de forma gradual. Não há como se ativar isso de uma forma única. E, obviamente, que isso envolve contratação de pessoal, que é o modelo que nós estamos buscando agora de contratação. O modelo de gestão de pessoas dessa unidade, ela não está definida ainda. Nós estamos já com alguns caminhos, mas precisa também ser definido para que a gente possa ativar paulatinamente a partir do segundo semestre do ano que vem. Sobre o Regional da Saúde, secretário, fala-se muito para a Joaçaba e o SAMU também deve ir à Fora Mocos. Como você pode explicar para a nossa região? O Regional de Saúde, ela não saiu daqui. Quem está falando isso não está, pelo menos não, verificou a questão da reforma administrativa. Nós temos uma estrutura de saúde aqui ainda. Com relação ao SAMU, o que vai estar acontecendo é a questão da central de regulação. Isso é uma deliberação já de 2017, onde nós estamos caminhando aí para uma central única de atendimento do Estado. Isso não está materializado ainda, mas é deliberado já em CIB, já desde 2017, uma CIB chamada CIB 200, onde houve a pactuação entre Estado e municípios, que nós teríamos aí dentro do Estado apenas uma central de atendimento do SAMU, que seria localizada na cidade de Florianópolis. Secretário, o que sugeriu a conclusão de uma sindicância que foi instaurada para apurar possíveis inconsistências dentro da nova torre do Tereza Ramos? Bom, essa sindicância foi realizada pelos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde no ano 2018 e no final do ano 2018 ela foi entregue, ou seja, na gestão anterior, e ela concluiu que as inconsistências foram verificadas e que seria necessário a contratação de uma auditoria externa para avaliar na sua integralidade toda a obra do Complexo Novo do Hospital Tereza Ramos. O senhor falava de diversos aditivos durante as obras. Quais foram as justificativas apresentadas pelas empresas para que esses aditivos acontecessem? Bom, nós temos várias justificativas, dentre elas algum erro de projeto, isso existe também, esqueceram-se de colocar algumas obras naquela edificação, algumas coisas que vão surgindo no caminho e a empresa entende que aquele projeto precisa ser adequado e obviamente também a questão de segurança contra incêndios, que foi um grande aditivo que foi realizado já no início da obra, que é uma rampa que precisou ser construída para permitir que, no caso de um sinistro, a população que lá esteja possa se retirar rapidamente daquela unidade de segurança. Secretário, o que aconteceu, saindo um pouquinho desse assunto da Torre do Tereza Ramos, o que aconteceu dentro da Regional de Saúde com o gerente Regional de Saúde que foi exonerado, o senhor Aloysio Piroli? O que aconteceu dentro da Regional de Saúde que não foi divulgado para a comunidade? Não, é algo de normalidade, nós estamos trabalhando aí com o processo de substituição em todas as regionais, isso é importante colocar, todas as estruturas de saúde descentralizadas e os hospitais tiveram seus gestores trocados, substituídos e a de Lages, ela ainda não havia acontecido, mas obviamente no momento que a gente tem a indicação de um nome para colocar em substituição, isso é efetivamente realizado. Não existem investigações policiais em andamento com relação ao gerente? De nossa parte, nós não temos esse conhecimento, até porque enquanto saúde nós não somos o órgão investigativo do Estado, mas o que aconteceu sim foi uma substituição baseada num projeto que nós temos aí para a saúde do Estado. Secretário, e sobre a questão da ressonância, que o senhor até comentou aqui na audiência, que é também tema várias vezes, porque é um aparelho que quebra constantemente, como que vai ser resolvido isso? Então, o que vai ser, a ressonância hoje nós temos a aquisição de exames na rede privada, é um contrato que nós temos que oferta atendimento aos pacientes internados e aos pacientes da clínica de oncologia do Hospital Tereza Ramos. Nós já estamos no processo de compra de um novo equipamento e esse equipamento que lá está, ele tem a sua data limite de uso até o final de 2019, ou seja, não recomenda-se investimento no equipamento que há poucos meses vai deixar de estar em uso. Então, é muito mais recomendável que nós façamos sim o processo de compra, colocamos a máquina nova para ser utilizada, enquanto isso a gente usa a rede privada com o contrato que está vigente. Segundo informações, os alvarás sanitários, informações repassadas pela vigilância sanitária, os alvarás sanitários do Hospital Tereza Ramos não estão devidamente regularizados. A pergunta que fazemos, quais os motivos que não foram regularizados e se essa nova torre do HTR está devidamente regularizada com todos os alvarás que garantem as devidas condições sanitárias? Na verdade, é importante a gente colocar que quando nós assumimos a gestão no início de 2019, nenhum dos hospitais tinha alvará sanitário. O que nós estamos buscando agora é realmente regularizar todos esses hospitais, nós já temos mais de 50% dos hospitais regularizados e, obviamente, o Tereza Ramos está dentro desse complexo de regularização e, quando se fala num bloco novo, que está sendo inaugurado, ele já parte-se da premissa que ele vai ter alvará do Corpo de Bombeiros, que ele vai ter alvará da vigilância sanitária e vai ter o hábitos, obviamente, da Prefeitura para que ele possa operar.